Dica do dia do Roberto, você sempre está aprendendo, sempre. O dia que você achar, ah, não preciso aprender mais nada, hum, aí a coisa ficou esquisita para o seu lado, estou se achando e tal. Então sai dessa, se coloca numa posição, eu sei bastante coisa, eu, Roberto, eu sei bastante coisa, sei, eu estudo, etc. Será que eu não tenho mais nada para aprender? Eu tenho muito o que aprender, tenho muito. De repente, o que eu aprendo, como eu estou mais à frente que vocês, eu posso aprender e trazer mais ligado para vocês. E é essa a intenção da maratona. Tudo que eu passei, todas as minhas dificuldades do início da minha jornada, como uma pessoa que trabalha, como uma pessoa que vive da reflexologia, eu quero passar para vocês nessa semana intensa, que vai ser um curso totalmente gratuito. De novo, vai ser de 24 a 30 de novembro. E vai ocorrer às 19 horas e 57 minutos.